Para combater de forma mais eficaz o mosquito Aedes aegypti, cada estado é responsável por manter uma sala de comando e controle. A estratégia faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. Profissionais de vários órgãos, tanto do governo federal quanto do governo local, estão envolvidos na força-tarefa. A sala de comando e controle para o combate do Aedes aegypti em Brasília foi uma das primeiras instaladas no país. Esse espaço mantém atualizados os dados sobre o número de visitas feitas pelos agentes de saúde e forças armadas e os locais visitados na região, por exemplo. Desde que entrou em operação há pouco mais de um mês, a sala já contabiliza quase 108 mil imóveis visitados e 27 mil toneladas de entulho e lixo recolhidos desses locais. Esse quadro de controle mostra, por exemplo, que dos imóveis visitados, cerca de 500 proprietários ou moradores se recusaram a abrir as portas para a inspeção dos agentes, o que dificulta o combate ao mosquito. Por isso, durante a visita aqui à sala de comando, o ministro da Saúde fez um novo apelo à população. A maneira mais eficiente de combater o mosquito é evitar que ele nasça destruindo os seus criadores. E nós temos exemplos em várias cidades do Brasil que a sociedade chamou a si esta responsabilidade, a sociedade se mobilizou e a sociedade conseguiu eliminar o mosquito. E é isso que nós queremos transmitir para toda a sociedade brasileira. A mobilização da nossa sociedade é fundamental, é imprescindível para que a gente venha a evitar uma epidemia maior ainda de microcefalia, como está acontecendo no Brasil hoje. O ministro destacou ainda que salas de comando como esta já estão em funcionamento em todos os estados. Uma força-tarefa que faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, criado no mês passado pelo governo federal para envolver os governos estaduais e municipais no combate mais eficaz ao mosquito. São os nossos agentes de combate às endemias, os agentes comunitários de saúde, o exército brasileiro, basicamente, que estão indo de casa em casa para destruir os criadores, botar larvicidas e orientar as famílias como proceder para ficar livre dos criadores do mosquito. Para o governador do Distrito Federal, as salas de comando e controle agilizam as ações emergenciais para acabar com os focos do Aedes aegypti. No momento que ela prevê uma cidade que tem um foco maior, ela imediatamente fortalece as ações daquela cidade.